Cara, vender mais. Primeira pergunta que eu tenho que falar, quanto que eu já vendo? Então quanto você vende hoje? Tá bom? Por quê? Porque clonar a conta não vai te fazer vender mais só pra fazer você vender mais. Ah, Lê, mas você mesmo já clonou conta e já comentou que quando clonou a conta, vendeu algumas coisas que você não vendia na primeira conta. Sim. Mas qual que é o teu momento, tá? Eu vejo pessoas, e aí nada conta, tá gente? É mais pra vocês refletirem, velho. Não me importa o momento que vocês estão clonando e o que vocês fazem nesse sentido é realmente a responsabilidade de vocês. Mas eu vejo pessoas que ainda não atingiram o líder e clonam a conta. Eu vejo pessoas que ainda não atingiram o gold e clonam a conta. Eu vejo pessoas que ainda não atingiram uma conta platino e clonam a conta. Aí o que que é um cenário muito comum, tá? Por isso que eu tô falando, clonar, vender por vender não faz sentido, tá? A minha opinião, tá? A opinião é como o popô, cada um tem o seu. Mas isso aqui, ó. Se eu tô tentando chegar a líder, o que acaba acontecendo demais, põe na sua régua aí pra mostrar o caminho. O que acaba acontecendo muito, tá? Nesse cenário, são pessoas que têm várias contas líderes, ou tem um monte de conta que não chega nem a líder, tá? Então a pessoa tem lá, ela tem três contas, uma é líder, as outras vendem mil reais por mês. Ou tem um monte, a pessoa tem três contas, duas contas, aí ela tem duas contas vendendo vinte e oito mil reais. Ela não tem nenhuma gold, ela tem duas líderes. Tá? Então isso é um cenário que acontece, quando você clona por clonar. Tá bom? Quando você clona por clonar. Ah, Leila, não, eu quero clonar só pra eu poder vencer a concorrência. Aí eu vou voltar nesse ponto. Você já tem uma conta platino? Você já tem uma conta gold? Você já tem uma conta líder? O que você tem aqui dentro? Porque se você não tem, você vai vencer muito mais a concorrência. Se você tiver uma conta platino, se você meter full, se você colocar flex, se você fizer ads, você vai vencer muito mais a concorrência, tá? Do que se você tiver três contas líderes, lá. Tá? Então não pode ser um motivo, só quero vencer a concorrência. Não pode. Na minha visão. Tá bom? Ah, é... Meu amigo tem... Beleza. Problema dele. Eu nem vou entrar nesse detalhe. Se você fizer essas perguntas pra ele e ele te responder, eu acredito, tá? Ah, Leila, não. É uma questão fiscal ou por algum tipo de isenção que foi conseguida em algum estado. Aí faz sentido, tá? Então, ok. Ah, é porque eu tô estourando o simples e a gente vai fazer uma jogada com o tipo CNPJs e aqui eu vou tentar dividir o faturamento e vou chegar no limite. ok também. Tá bom? Qualquer motivo fiscal, que seja crescimento, tudo bem. Ah, não. Eu vou ter outra lei porque eu vou ter um monte de conta pessoa física pra eu não cair no ponto de envio e aí eu não vou precisar dar nota. Cara, se você planeja na tua vida vender três pacotes por dia é uma excelente estratégia. Tá bom? O Mercado Livre andou voltando atrás, né, de colocar algumas pessoas que tinham muito pouco pacote que era um PF pra ponto de envio ele não tá mais pedindo voltou atrás de alguns. Tá? Aceitou a declaração do ponto de envio e tudo mais. Mas, cara, se esse cara chegar dez pacotes por dia quinze pacotes por dia ele volta pro ponto de envio. Tá bom? Então não é estratégia. Tá? Oportunidade. Oportunidade de quê? É uma oportunidade que você não poderia não poderia fazer numa conta só? Ou, né, a gente tem casos, por exemplo, de mentoria. Tipo, ah, eu tenho três lojas ali. Eles estão em três endereços diferentes. Eu tenho três estoques diferentes. Eu não consigo consolidar tudo e fazer uma única operação. Então, cara, beleza. Já tem, né? Não é uma estrutura que eu tô criando pra poder rodar. A estrutura já existe. O grande ponto é depois perguntar se você tá no momento de maturidade. Tá? A gente vai entrar nesse ponto agora. Tá? Localização, como eu falei agora, né? Ale, eu tenho uma conta em São Paulo, eu tenho uma conta no Rio Grande do Sul, eu tenho uma conta em Santa Catarina, eu tenho uma conta lá no Espírito Santo. Tudo isso aqui eu tenho de conta. Você tá conseguindo gerir tudo isso? Tá, então também, tudo bem, faz sentido. O Marketplace não te permite hoje, né, que você tenha múltiplas origens. Então, pra você atuar, você vai ter que ter. Nichar, né? O Patrickzão trouxe ali, tal. É necessário mesmo dentro do mercado livre eu nichar? É necessário dentro do B2W, Marketplace, eu nichar? É necessário dentro do Magalu, eu nichar? além, não, tem a ver com uma questão fiscal aqui diferente, então tá, então não é simples pela necessidade de nichar, né, você teve que nichar por uma questão fiscal, etc, tal, tudo bem. Mas no Marketplace não faz muito sentido na minha visão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti